Bom, cambado, o negócio é o seguinte, estamos aqui eu, Alan, meu diretor, o Tiegão, meu novo parceiro de sacanagem E a gente tá aqui pensando o que a gente vai fazer com bolinha, já zoamos a casa Já zoamos o cachorro É que fica justinho, fica mais baby look, entendeu? Sacanagem Já zoou a casa, zoou o cachorro, falta o que zoar? A galera do Kilton mandou muita ideia, uma ideia a gente absorveu, mas nós não vamos falar agora pra vocês Vamos deixar um suspense e vamos lá, só quero saber como é que a gente vai fazer pra dar um miguel com ele A gente pode falar que vai ter uma gravação com os Panicats, a gente pede pra ele ir lá dirigir e lá a gente faz a brincadeira com ele Bolinha É o seguinte, vai ter uma gravação daqui a pouquinho com os Panicats dessa brinda Agora ela tá querendo que você vá lá dirigir que é bem trabalhoso lá, tem como? Pode ir daqui umas duas horas, naquele lugar que a gente já gravou várias vezes, matéria com bola, gincanas, ali na Raposo, sabe? Vai pro seu carro, direto pra lá que a gente já tá armando pras meninas irem também Isso, daqui duas horas vai Fechou Beleza, então tá aí O pijão, olha isso Vambora? Então é isso, vamos chegar antes que Capricha lá Quero saudir Bora, valeu galera do Twitter Achou de bola a ideia, vambora Tá, vambora tudo Tá me tirando né Ô Panicats, vai ficar dançando aí Tá tudo certo já Tudo certo Eu tô adorando isso Tá sensacional, tá É o seguinte, vamos se esconder Assim que o Bolinha chegar a gente vai montar mais uma surpresa pro meu grande brother Bolinha Bolinha, eu te amo, velho Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando Corre pra cá, corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Não deixa Não deixa ele ver a gente, dibá Se esconde aí, velho Se esconde aí Traz aí pra gente Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo daqui Eu tô vendo daqui Eu tô vendo daqui Já vai sair fora O Bolinha já vai começar a gravar, tá organizando as coisas ali, ó Mal espera ele Fica aí, trabalha, amigão Trabalha aí, que hora que você sair, você vai ter uma surpresa, filha da mãe Oh, a minha vingança será malina Você gosta, né Você gosta mais do que eu, filha da mãe Pode ir? Pode ir, Bolinha Merlin aqui Pode começar? Deixa, por favor Vai Oi, gente Tudo bom com vocês? Vocês estão com saudade, entendeu? Mas estamos de volta Hoje é o partismo da nova Paniquete Babi Aê Tá nervosa? Tô muito Tenho nojo Que? Do seu Paniquete? Tá preparada? Não Não fique enrolando muito Faz o que eu falei pra você fazer Faz a cabeça Tá bom, Bolinha Mas todo mundo quer conhecer a Babi, Bolinha O que a gente combinou? Entendi Então, tô fazendo Então, no editor, usa isso Porque essa filha de uma p*** consegue fazer o que a gente combina Então, começa de novo Fala, Caio, como é que tá aí? Já começou a gravar? Começou a gravar agora, gente Olha só, gente Sabrina, explica a prova, senão você vai ficar fazendo piadinha sem graça aí que não vai entrar Faz o favor pra mim Ele geralmente deixa a chave aí por cima de alguma mesa Ele sempre deixa meio largado Tenta pegar a chave dele ou pegar escondido Ou então fala que precisa tirar o carro dele aqui Tá na frente de alguma coisa Dá um jeito aí Traz a chave dele aqui pra mim, por favor Dá um Miguel, não deixa ele perceber Aê, Caião Caião, não deixa ele sair de lá por nada Qualquer coisa Se ele vier, você tem que segurar lá ou dar um grito pra gente, velho Ai, Jesus amado Ele vai ficar muito bravo, velho Mas tá de boa, tá? E o carrinho dele, ó Já, já vocês vão ver o que vai virar, tá? Pra você ser batizada, Babi Vai ser uma prova muito legal Você tá preparada? Não, eu tô com muito medo Cada um vai pra sua casa Vamos começar, vai O Bolinha, que é uma pessoa muito legal Vai pegar um bicho por aqui E vai passar aqui pela janelinha Tem que passar de boca em boca o bicho, entendeu? Se for uma baratinha, passa baratinha Se for um ratinho, passa o ratinho de boca em boca Quem terminar primeiro, a equipe que perde Nossa senhora, Bolinha Você tá me deixando nervosa Eu não tô mais acostumado a gravar isso, gente Isso, isso aí Na verdade, bola, as ideias nem que acabaram A ideia do que fazer Então a gente só mudou o local A gente faz o galinheiro aqui mesmo Não, porque ele gostou do galinheiro Eu senti que ele gostou Ó que surpresa Cadê umas coisas? Fui desruindo a tua casa Só isso que eu tenho que dizer pra você Isso vai ficar sensacional Aqui dá os beijos, ó Que bicho é esse? É um elefante Então eu vou começar pelo Siri Depois o peixe E depois o apelereza, tá? E aí é o Juju Quero se ele tiver alergia Agora eu vou botar as asinhas do Galinha Móvel do funk, né? Ele vai dar tiro na gente, você não tá entendendo. Começou! Começou! Vai, Bolina! Abre essa boca, Bolina! Pegar uma raça, pegar uma raça, pegar uma raça. Ah, eu tô segurado! Peraí, não, mulher, eu não quero voltar. Segura! Ah, não, mulher! Ah, não, mulher! Ah, não, mulher! Vai, vai! Vai! Ah, não, mulher! Não quero arrumar o peso pra te matar! Vamos lá, mulher! Abriu! Vai, vai! 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 Vai, vai, vai! 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 Parabéns! Vai! Não perrupa! Vai! Pronto! Veja! Ecrã! Daqui a pouco eu te aviso também pra você pegar a chave aqui e devolver Ó, cada uma vai com um lado Olha aquilo, dá ligada, cura Essa é a melhor cena de todos até agora A menina assim Como é que tá aí? A galinha já era? É então, porque eu tô achando que nem todo carro tá bonito, entendeu? Tá bonito a parte que tem a galinha, mas aqui ó Tá dizendo a lata Mas você tá pensando em fazer aquilo mesmo? Ah, mas é em pintar, cara Vai ficar mais colorido, porque carro alegórico é como, vou lá Carro alegórico é o negócio mais colorido Vamos pintar, gente, a cor que eu escolhi Vai ficar o carrinho da Barbie Bicho, o que que é isso, velho? Cês tão tudo Oi, gente, presta atenção, Flabinho Eu sei que hoje o dia é muito importante pra você, entendeu? Pra todas nós Só que a Nicole perdeu o voo, não vai poder vir Então, pra gente não ficar sem a matéria Vem, quem? Ah, não, um corfete Vem pra cá, Bruninha, produtora Bruninha 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 Gigante Escorfete Escorfete Você vai disparar, né? Não sei o que, né? Cês ameaçaram o nome dela engordadinha Caraca, com essa aqui, ó Deixa eu dar a primeira Essa aqui são pelos tiros de pente, bom, tá? Que eu tomei Agora, essa aqui é pelo formigueiro E essa aqui, pela betoneira Eu tive que me vestir de argentino E ele bateu com a picanha na minha cara Boa, boa, vai Vai, boa Ih, cê pintou bem no vinco Não tem problema Fica tranquila A p*** de cagada que cê fez já? Vamos, vai, vamos começar Vamos, obrigada Vamos animar sal Vamos, vamos, vamos Ai Gente Ai, depois eu preciso não saber Porque vamos fazer essas coisas De quebrar o nariz da balada Pô, tá ficando campeão Valente, vai Não, 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 não Não põe a mão Não põe a mão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Calma, calma Vai, Babi Filha da mãe Não, 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 não Minha Vai, vai, vai Vai, vai